Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. SETFARMA, sinônimo de economia e qualidade. Ah, feriadinho, tá com preguicinha, né? Olá, dá licença, estamos chegando na sua casa, estamos chegando no seu trabalho com mais uma edição do TVC Agora. Hoje, feriado estadual e você curtindo a programação da TVCHD Canal 13.1. Dá licença, hein? Eu sou o seu amigo Fernando Moraes, com a sua licença e o seu carinho. Estamos chegando na sua casa comigo, Mário Verda, e uma grande equipe nos bastidores para entregar o entretenimento, a informação de credibilidade, a prestação de serviço para você que nos acompanha através dos veículos de comunicação aqui do Grupo RCN. Estamos no Facebook? Estamos! Facebook.com.br Cultura TVC Facebook.com.br JP News MS. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro, data de muita comemoração aqui no estado de Mato Grosso do Sul, porque hoje o nosso querido MS completa 45 anos de fundação. E hoje nós temos uma reportagem especial. E já que é semana de feriadão, a Feira Central aqui de Três Lagoas vai ter uma programação, um atendimento diferenciado. Atividades especiais para criançada. E você, é você que de repente está aí em busca de uma oportunidade de emprego, de repente não está feliz. Não está feliz com o seu emprego? Olha, a UFNS abriu um concurso público com um salário que vai até 10 mil reais. Que beleza, hein? E tem muita vaga aqui para Três Lagoas. Comigo, minha querida Mari Verdam. Tudo bem, Mari? Tudo jóia, Fernando. Muito bom dia. Bom dia também para a nossa audiência. Hoje, terça-feira, aniversário do nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. E olha, não sai daí porque tem muita coisa, viu? Tem muita coisa para acontecer, muita informação, entretenimento, como o Fernando já disse, e a sua participação. O TVC Agora de hoje, que está começando, além de tudo isso, você vai saber também. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco a gente fala sobre essa chuva um pouco inesperada, mas um pouco aguardada também, que vem atingindo Três Lagoas e todo o estado nesta semana de feriadão. É já já no TVC Agora de hoje. Mato Grosso do Sul completa nesta terça-feira 45 anos de criação. e com uma economia bastante diversificada em várias regiões do estado. Olá, Fernando. Nós vamos falar de uma embarcação que acabou virando no Rio Sucuriú com três pessoas. Uma pessoa acabou morrendo. Eu conto essa história em detalhes daqui a pouquinho no nosso TVC Agora. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso TVC Agora. É o programa da família brasileira. E Mari, nós temos, nós temos também, din din, dinheiro para entregar na sua mão, é isso? É isso, isso mesmo. Eu já vou pedir para o nosso diretor colocar nosso WhatsApp na tela, que é o 992344539. Participe, manda sua selfie, manda sua mensagem. E olha, você já recebe o link, tá? O link da nossa promoção Pix Verde e Amarelo. Toda sexta-feira, gente, R$ 1.200,00 aqui no TVC Agora para você. Maravilha. Relembrando, de repente, você não é neném de Três Lagoas? Hoje você veio visitar os parentes? É verdade. Mas como é que funciona esse Pix? Então é o seguinte, você vai mandar uma selfie. Manda uma selfie assistindo o programa. Manda um oi aí para a gente. Você vai receber aí no seu smartphone um link. É, nesse link aí, você vai mandar para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, 992344539. 992344539 é o nosso WhatsApp. Você vai receber um link aí no seu smartphone. Você vai clicar no link e o cadastro é bem pequenininho e pronto. Está preenchido o cupom virtual e você concorre na próxima sexta-feira. Lembrando, Fernando, que a nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Boa. Vai precisar de uma palavrinha-chave lá. Quando chegar lá, você coloca RKM Máquinas. RKM Máquinas é a senha exclusiva do nosso TVC Agora. Certo, Mari? Certo. Bora começar o programa? Bora começar. Vamos dar play no nosso programa, porque a gente começa essa edição falando de expansão, crescimento e desenvolvimento. Hoje, dia 11 de outubro, é feriado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, 11 de outubro, a gente comemora, a gente fica muito feliz, porque são 45 anos de fundação do nosso querido MS. E hoje, nós comemoramos também resultados expressivos na nossa economia, na geração de renda, na geração de empregos. E a região leste de Mato Grosso do Sul tem um papel fundamental nesse desenvolvimento econômico aqui do nosso querido MS. Em pouco mais de quatro décadas, Mato Grosso do Sul se consolidou entre as mais prósperas unidades da federação, graças ao processo da modernização econômica, liderada pelo agronegócio, pecuária, pelo setor agroflorestal e pela indústria, além da arrecadação dos impostos que sustentam os investimentos públicos. Tudo isso contribuiu para que Mato Grosso do Sul seja um dos estados que mais geram empregos. O estado tem a terceira menor taxa de desemprego do país, é o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, a PNAD Contínua Trimestral do IBGE. No segundo trimestre de 2022, o índice de Mato Grosso do Sul ficou em 5,2%. O ranking das menores taxas teve ainda Santa Catarina com 3,9% e Mato Grosso com 4,4%. A geração de empregos e oportunidades é um dos reflexos de um momento de crescimento acelerado da economia sul-mato-grossense. E a região leste do estado tem boa parcela de contribuição para esse crescimento industrial de Mato Grosso do Sul. As maiores indústrias de celulose estão instaladas justamente na região leste do estado, onde está Três Lagoas. E graças a essa industrialização é que tem proporcionado superávit na balança comercial do estado. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, a balança comercial de Mato Grosso do Sul teve superávit de mais de 2,4 bilhões de reais. Resultados que foram fruto das exportações de soja com 37,56% do volume exportado e 18,5% da exportação de celulose produzida nas indústrias instaladas em Três Lagoas. A região leste do estado já teve a sua economia pautada na pecuária, mas com a instalação das indústrias de celulose em Três Lagoas, houve uma diversificação em sua economia. Atualmente, Três Lagoas conta com três unidades de celulose e uma unidade de papel em pleno funcionamento. Mas outras indústrias de celulose serão instaladas na região. Uma já está em construção no município de Ribas do Rio Pardo, que fica um pouco mais distante da região leste. E uma outra fábrica de celulose será construída no município de Inocência, na região leste do estado. Para o pecuarista Ivan Carrato, com o uso das tecnologias, é possível manter essa diversificação das culturas, o que já tem ocorrido na região leste do estado, mesmo com a expansão do eucalipto e com a instalação de novas indústrias. Nós temos produtores que fazem isso, que às vezes tem duas ou três propriedades. Uma propriedade foi para o eucalipto, a outra se mantém na pecuária, para exatamente poder ficar na sua mão algum tipo de produção. E a pessoa que tem uma área um pouco menor, também usando tecnologia, ele pode ter uma pecuária rentável. E passando aí parte para o eucalipto, para uma outra cultura. Nós temos aí hoje o crescimento do grão no município de Tralagoas e Selvíria. Então, às vezes, uma parceria em forma de soja, em forma de milho, e manter-se na pecuária, pecuária bem desenvolvida, com boa tecnologia. Eu acredito que sim, que a pessoa possa ficar e vai se manter na pecuária bem sucedida. Ainda segundo o pecuarista, na região leste do estado, está vendo uma integração importante entre as culturas e tem sido possível manter a atividade pecuária, arrendar terras para atender a demanda das indústrias de celulose, que é rentável, bem como manter outros cultivos. No crescimento de outras linhas de grãos, como o amendoim, que está surgindo em Paranaíba e Inocência, o próprio setor da cana-de-açúcar. Na nossa região também, grão, milho, soja. Nós temos aí na BR-262 também o pessoal plantando grãos. Também está acontecendo isso na 320, lá para cima do posto Veracruz. Então, eu acredito que outras culturas vindo para o nosso município, por isso, muito bem crescendo com a parte de irrigação, utilizando esses maravilhosos rios que nós temos aí, como o Sucuriú, o Paraná. Então, eu acredito que a pecuária vai se manter nessa forma de integração, que também é uma... que dá uma boa rentabilidade, consegue fazer com que tenha uma carga de animais por hectare bastante elevada, que pode chegar próximo dessa remuneração. Então, assim sendo, a pessoa se mantém empregada, ele se mantém atualizado, ele se mantém trabalhando e não fica só naquela receita mensal ou anual que ele pode ter com qualquer tipo de arrendamento. A gente fala muito aqui no TVC Agora que o TVC Agora é o programa da família. Nós fazemos jornalismo e entretenimento para a família. E quando a gente fala de família, a gente pensa na saúde da sua família. A gente fala de Sete Farma. A Sete Farma tem tudo o que você precisa. Quando você precisar, você pode contar. Eu, por exemplo, quando eu tive Covid, eu fiquei em casa, o que eu fazia? Pegava o telefone e ligava para a Sete Farma. Ô Lucas, manda tal medicamento. Ô Lucas, o médico prescreveu isso. Pronto, chegava lá na porta da minha casa. Muito rápido. É o atendimento mais rápido do Brasil. É o telefone para você já anotar aí no seu celular, no seu smartphone, no caderninho, na caderneta. É o 6735240730. 6735240730. Vou repetir. Você anota aí. 6735240730. Você vai fazer o seguinte. Você vai anotar esse telefone e vai fazer o seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Você pode, inclusive, passar o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito. No cartão de crédito, tem 45 dias para pagar. Quer fazer um Pix? Aceita também. Tem a loja 1, que fica ali na Manoel Faraduque, 1.673, na Vila Verde. Tem o WhatsApp de lá também, que é o 679-9185-5418. Mas, Fernandão, são muitos números. Não tem problema. Anota só um, que o pessoal vai dar um jeito de entregar o medicamento aí na porta da sua casa. A loja 2, você quer visitar? Fica ali na Clodoaldo Garcia, 1.372. O WhatsApp de lá é o 679-9108-7836. É para repetir? Calma aí. 679-9108-7836. Já anotou? Que beleza! Farmácia Sete Farma é sinônimo de qualidade, é sinônimo de economia para a sua família. Agora, a gente muda de assunto. Porque, infelizmente, mais um caso triste de afogamento aqui em Três Lagos. Sempre que chega um feriado, a gente fica feliz e fica triste. Por quê? Porque, infelizmente, afogamentos acontecem aqui na nossa região. Minha avó já dizia, a água gosta de quem não sabe nadar. Porque quem sabe já é dela. Então, muito cuidado. Mesmo que você seja um nadador experiente. Muito cuidado, muita atenção. Se você não conhece onde você está entrando, não entre. A sua vida é muito importante. Mais um afogamento, dessa vez, no Rio Sucuriú, quando um barco com três pessoas virou e uma delas, infelizmente, não sobreviveu. O acidente foi no Rio Sucuriú e o Albert Silva chega agora com todos os detalhes dessa triste notícia. Pois é, Fernando. A notícia não é das melhores. Uma embarcação ontem, no finalzinho da tarde, por volta das 18 horas, acabou virando. Tinham três pessoas dentro dessa embarcação. Pai, filho e mais uma pessoa. Eles estavam a 30 metros da margem do rio. Não estavam usando coletes. E uma pessoa não conseguiu chegar até a margem e acabou se afogando. Segundo relatos do pai da vítima, que acabou perdendo o filho, infelizmente, ele não sabia nadar. E o corpo foi encontrado hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos de hoje aqui em Traslagoas. Infelizmente, mais uma pessoa morre vítima de afogamento aqui em Traslagoas. Pois é, infelizmente, um passeio virou tragédia. Era para ser um dia feliz. Aliás, uma sequência de dias felizes, né? Então, véspera de feriado, era para hoje estar a família inteira feliz, contente e sorridente com um dia incrível, bonito para marcar na lembrança. A gente é preciso muito cuidado, muita atenção. Você que vai para ranchos, você que vai para os rios aqui da nossa região, muito cuidado, muita atenção. Como a gente está numa semana de feriadão, de repente você ainda não foi para o Rio, mas tem intenção de ir para o Rio, é comum as pessoas irem para essas áreas. Por isso a gente fala sempre sobre esse assunto. E para hoje nós fizemos um convite e esse convite foi aceito pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, o senhor Fábio Assis. Ele vai dar algumas dicas, algumas orientações para essas famílias que pretendem se banhar aqui nos rios Sucuriú, Rio Paraná, Rio Verde. Então, assim, hoje nós fizemos esse convite, aí o comandante falou, Fernando, nós aceitamos esse convite e eu vou bater esse papo contigo. Então, bom dia, comandante. Nós percebemos, comandante, que o uso, o uso de colete de salva-vidas, ele tem sido constante aqui na nossa região ou não? Olá, bom dia a todos. O colete de salva-vidas é um equipamento de proteção individual, ele é obrigatório nas embarcações. As pessoas acabam deixando de lado o colete por uma comodidade. Nós, quando passamos com as embarcações, quando estamos conversando com as pessoas, com palestras, a gente sempre orienta, olha, o colete de salva-vidas é um item obrigatório nas embarcações. Está pescando, está ali, tem que utilizar esse equipamento. Então, é várias vezes encontrando pessoas que insistem em não utilizar esse tipo de equipamento e, inevitavelmente, até as pessoas que sabem nadar podem se afogar por conta de uma situação adversa. O rio não é uma piscina. Existe a correnteza, pode estar turva, a água. Então, o equipamento de proteção individual vai salvar realmente essa vida. Então, nós temos sempre essa dificuldade das pessoas entenderem. É que nem o cinto de segurança antigamente. As pessoas tinham uma dificuldade de usar e depois, com muito esforço, todos utilizam hoje. Mas o colete de salva-vidas ainda é uma dificuldade. Comandante, agora uma pergunta a respeito de mergulhos aqui na nossa região. Existe alguma região aqui que é mais perigosa essa questão do mergulho? Como o senhor bem comentou, a água pode estar turva e, de repente, a pessoa pula na água e mete a cabeça numa pedra ali. Existe alguma região que é mais segura essa prática do mergulho aqui na nossa região? Mergulho no rio, partindo da embarcação no leito do rio, ali as profundidades são consideráveis. Onde aconteceu o acidente, me reportaram algo em torno de 4, 5 metros de profundidade. E o sucuriou, tem partes dele que são mais de 20 metros de profundidade. Então, onde é no meio do rio, não tem essa problemática de, eventualmente, a pessoa bater a cabeça. Mas nas barrancas, por exemplo, tem ali a cascalheira. Nós, da Corpo de Bombeiros Militar, não orientamos a fazer mergulho ali no local. Ali era uma... Antigamente, atracavam embarcações ali. Só que é uma região aberta, as pessoas têm o direito de ir e vir, mas nós não orientamos. Ali já houve problemas de afogamentos. Não por impacto, mas por questão da natação mesmo. Mas orientamos. Se for entrar no rio, fazer um mergulho, faz uma observação. Faz uma natação no ambiente, procura ver a profundidade, se informe para depois efetuar mergulhos na região. Muito obrigado. Nós agradecemos o senhor por tirar esse tempo para esclarecer a nossa audiência aqui. Nosso muito obrigado. Esse foi o comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio Assis, dando algumas orientações para a gente aqui. Muito obrigado, comandante. E agora nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós voltamos com as bruncas de ontem para hoje. As notícias da polícia daqui a pouquinho, aqui no seu TVC Agora. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk, por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection, com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora! Promoção tem que ser de amarelo! É IKM Máquinas! Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você! Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você! Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. MSCAP! Está triste porque quer. Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, um New City mais R$ 20.000. MSCAP, ajude e concorra. Estamos de volta com imagens da rua Paranaíba. Coração aqui de Três Lagoas, centrão da cidade. Bem calmo hoje. Bem tranquilo, né? Diferente da agitação que são as manhãs aqui no centro da cidade. Mas, mesmo assim, algumas lojas decidem por trabalhar mesmo no feriado. É uma convenção ali entre a empresa e seus colaboradores, caso decidam. Logicamente, tem a questão ali do adicional, por conta do feriado trabalhado. Mas algumas lojas mantêm trabalhando. Aliás, muitas empresas trabalhando. Por exemplo, o shopping é funcionando hoje. Muitas empresas ainda continuam trabalhando. Então, para você que está trabalhando neste feriadão, bom trabalho e boas vendas para você. Olha, agora a gente segue o nosso noticiário falando que outubro mal começou, mas já está ficando entre os meses mais chuvosos do ano aqui no Mato Grosso do Sul. A vovó falava que a gente ia virar sapo de tanta chuva. Inclusive, os meteorologistas aqui do estado preveem chuvas intensas por conta de uma massa de ar quente e úmida que atinge todo o estado. A reportagem é da colega Tati Simão. Chuvas em agosto, em setembro e até mesmo em outubro, em plena primavera. 2022 está mais chuvoso que os anos anteriores. Para você ter uma ideia, a expectativa do volume de chuva para este mês em Três Lagoas era de 72 milímetros. Essa quantidade foi atingida em apenas um dia, conforme o registro meteorológico. Apesar das chuvas, é a primavera a estação responsável por marcar a transição do tempo seco para o chuvoso, conforme explica a meteorologista do Sentec, Valesca Rodrigues. A chuva está longe de dar trégua em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul, na realidade. Nesta semana, as previsões apontam mais dias chuvosos em todo o estado até sexta-feira. É que com o ar mais quente e úmido que avança sobre o Paraguai, deixará o céu com muitas nuvens, causando dias chuvosos. Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva. Para esta terça-feira, em Três Lagoas, é esperado muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas com temperatura máxima de 29 graus. A região norte do estado, próximo a Mato Grosso, e o extremo sul, próximo ao Paraná, também podem ter chuvas ao longo da semana. Na capital, Campo Grande, a previsão não tende a mudar em relação às chuvas, pois a massa de ar quente e úmida avança em todo o Mato Grosso do Sul. Em relação às características da climatologia, a média histórica, o que se espera para o período de outubro, novembro e dezembro, é chuvas entre 300 a 700 milímetros no estado, com de 300 a 400 milímetros na região de Corumbá, na região centro-norte, entre 500 a 700 milímetros, e nas regiões do Cone Sul, sua fronteira e leste, e algumas regiões do sudoeste e pantaneira, entre 400 a 500 milímetros. Com as chuvinhas e o tempo mais nublado, chega até a dar aquela sensação de friozinho, bem atípico em Três Lagoas, diga-se de passagem, e que divide opiniões entre os moradores. A senhora gosta do friozinho, das temperaturas mais baixas, ou gosta do calorzão de Três Lagoas? Não, eu não gosto do frio não. Por quê? Ah, não, eu tenho problema de osso, tem, mas dói muito, tem problema do frio, muito ruim. Fica mais preguiçosa? Fica mais preguiçosa, calor é melhor. Pode trabalhar no frio? Não, não gosto. Gosta mais do calor de Três Lagoas? É, não tão calor também, que aí atrapalha um pouquinho, mas eu gosto mais do calor. Do jeito que está hoje, já está bom, hoje está um tempinho agradável. Se vem chuva, a gente reclama da chuva. Muito calor, a gente reclama do calor, é ou não é? Ontem no TVC Agora eu falei a respeito, para você se cadastrar no serviço de segurança pública, na defesa civil. Para você se cadastrar na defesa civil, de repente você quer saber aí em primeira mão, se tem algum alerta de tempestade, de raios. Você faz o seguinte, você vai mandar o seu CEP, o CEP da sua rua, para o número 4199. Você vai mandar um SMS para o número 40199, que é o número da defesa civil. Então, a defesa civil aqui do estado manda um alerta de SMS para você, de repente, tem previsão de chuvas temporais, raios, chuva de granizo. Então, você pode receber aí no seu smartphone. A gente segue falando sobre o tempo aqui no nosso estado. Confira agora a previsão do tempo. Nesta terça-feira, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Agora um recado para você que está pensando em renovar a sua casa. Para de pensar, amigo! Bora colocar em prática isso aí, porque hoje é o dia. Agora é a hora de você renovar tudo. É o Renove Já Todimo que está imperdível, está incrível. Olha, atenção para algumas ofertas especiais. Não perde tempo, não. Não perde tempo, não. Corre para a Todimo para negociar. Tem porcelanato 83 por 83 retificado. O quanto? R$ 74,90. Só R$ 74,90. Olha a porta MGM Branca. Vai ficar linda na sua casa. É, vai ficar parecendo casa de patrão, hein? R$ 649,90. Torneira Hidra. Para a cozinha, a tua esposa está reclamando. Porque aquela torneira lá está pingando. Aquela torneirona de plástico. Vamos trocar ela. Vamos colocar uma torneira Hidra para a sua cozinha ficar melhor ainda. R$ 124,90. Olha a caixa d'água forte e leve. R$ 1.000 litros. R$ 379,90. Impermeabilizante V da City. R$ 159,90. Não adianta nada você caprichar na pintura e não passar um impermeabilizante. R$ 159,90 é a EV da City, amigo. E tem mais. Com o seu cartão Todimo, você parcela suas compras em até 12 vezes sem juros ou em 36 parcelas fixas. Eu já fiz o meu lá com o Gustavo. E você, faça você o seu. E o seu limite na Todimo pode ser até 3 vezes maior. Gostou, né? Te conheço. Tudo isso com a menor taxa do Brasil. Visite já uma das lojas Todimo e faça já o seu. É o seu cartão Todimo. Renove já Todimo. Em Três Lagoas, ali na Capitão Olinto Mancini 311. Fale com o Gustavo e com a equipe de atendimento do Gustavo. Você vai ser muito bem atendida. Muito bem atendida e vai renovar tudo na sua casa. É, vamos dar esse trato na casa aí. Chegou a hora. Aliás, passou da hora. Agora a gente vai para Campo Grande. Em Campo Grande também tem Todimo. Mas a gente não vai falar de Todimo, não. A gente vai conversar com o meu querido amigo Gerson Vassuf, direto da CBN Campo Grande, com os destaques. É feriado. Você acha que jornalista fica em casa, dormindo, descansando? Fica não. Fala, Gerson. Fala, Fernando. Bom dia para você e toda a sua audiência. Infelizmente, feriadão a gente tem que estar trabalhando. Ou felizmente, né? Para quem gosta, eu gosto desse trabalho jornalístico. Acompanhando aí as movimentações do feriadão. E falando agora um pouquinho sobre a rodovia nesse feriado, tá? Hoje começa o feriado da Divisão do Estado. E eu estou passando aqui para lembrar quem pretende pegar a estrada, quem não conseguiu emendar o final de semana ou que está voltando para casa. A Polícia Rodoviária Federal ainda está realizando a operação Nossa Senhora de Aparecida até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, dia 12 de outubro. Juntamente pelo aumento relevante de fluxos de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias, é por isso que a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização em todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Tudo isso para garantir a segurança, não é? Os números dessa operação, a Operação Nossa Senhora de Aparecida, sobre acidentes, intercorrências, esses números serão divulgados após o feriado, tá certo? E falando agora sobre a BR-163, as informações a seguir são da CCR-MS Via, Concessionária de Infraestrutura, Transporte e Serviços, ativa em Mato Grosso do Sul. De acordo com a concessionária, entre hoje e amanhã, devem passar pela rodovia mais de 90 mil veículos. Nesta terça-feira, o fluxo fica mais leve a partir do meio-dia, com previsão de quase 3 mil veículos por hora. Já amanhã, o horário de pico deve se concentrar entre as 3 e as 6 horas da tarde, com quase 4 mil veículos por hora. A dica da Polícia Rodoviária Federal para esse feriado é fazer a revisão, não se esquecer também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças, e observar sempre as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. É com você aí, Fernando, no estúdio, bom feriado para vocês. Obrigado, meu querido amigo Gerson Vassuf, direto de Campo Grande, com as notícias da capital do estado, nossa cidade morena. Olha, amanhã, a Feira Central aqui de Três Lagoas vai ter um atendimento especial em virtude do feriado. E a colega Ana Cristina Santos tem as informações do funcionamento aqui da feira. Pois é, nesta quarta-feira, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, a Feira Central de Três Lagoas terá uma programação especial. E para a gente falar sobre o funcionamento da feira, vou conversar agora com o presidente da associação, o Ramed, né, Ramed? Fala para a gente um pouquinho como será o funcionamento, então, da feira nesta quarta. A feira municipal de Três Lagoas vai ter um funcionamento especial na quarta-feira, vai se iniciar a partir das oito horas da manhã e vai se estender até as vinte e duas horas. Por que dessa programação especial? Primeiramente pelo feriado, pelo feriado Nossa Senhora Aparecida, e também para comemorar o Dia das Crianças. A gente vai ter uma programação especial, teremos dois artistas, o Homem-Aranha e a Peppa Pig, para poder animar a criançada aqui na cidade de Três Lagoas. É gratuito ou vai pagar algum valor? Não, será gratuito, será uma festa para as crianças mesmo. E como que você avalia o funcionamento da feira agora, diante desses feriados? Ah, está sendo legal. Tivemos fazendo um teste nesses últimos feriados e tem correspondido bem. A população tem vindo contemplar a feira e os ferandos estão contentes com o resultado. Eu acredito que daqui em diante, mantendo essa constância de funcionamento por um período maior, seja atrativo até para a população de Três Lagoas. Geralmente as pessoas vêm mais durante o dia ou a noite nesses feriados que vocês ficam abertos o dia todo? Foi bem dividido. No último feriado do dia 7 de setembro, teve um movimento, obviamente, pela manhã e à noite. A parte de tarde é um pouco mais parada, fica aquele lapso, né? Essa lacuna na parte da tarde. E todos os feriantes vêm? Então, boa parte do feriado do dia 7, veio um pouco menos ferantes. Os ferantes acabaram aparecendo um pouco mais tarde, na parte da tarde, no caso. E em relação a essas obras aí, como que está? Isso tem dificultado a vinda das pessoas a feira ou não? Ah, um pouquinho, né? Mas assim, é em pró da população também. A gente acredita que até o finalzinho do mês que vem, final de novembro, já estejam concluídas as obras e isso vai facilitar demais o estacionamento aqui para a população. Então, nesta quarta-feira será uma atração especial. Além de comprar os produtos, as pessoas podem vir para passar o momento de lazer? Corretamente. A programação dos artistas se inicia das 18h até as 21h. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, nós conversamos com o presidente da Associação dos Feirantes, o Ahmed, falando do funcionamento da feira nesta quarta-feira. É um feriado nacional, mas durante todo o dia até a noite haverá uma programação especial na feira central, inclusive atividades para as crianças. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina Santos. Agora a gente muda de assunto. Que dia das crianças é nas lojas? Giga! Aqui tem economia para você, tem economia para toda a família. O baixinho se encontra na Giga. O grandinho também. É economia de verdade com preço baixo para todo mundo se divertir. Olha, tem boneca Hair Soft Milk ou carro de controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99 cada. Quando eu era criança, carrinho de controle remoto era uma fortuna. Só rico que tinha... É ou não é, Ricardo? Antigamente era uma fortuna. Hoje, só R$ 24,90. É o seguinte, tem tapete de EVA numérico com 10 peças de R$ 39,99. Você que tem pequenininhos em casa, você coloca esse tapete EVA na sua casa e fica tranquilo. Se ele, de repente, der uma tombadinha ali, não tem problema, não vai se machucar. Dia das crianças é nas lojas Giga. Aproveite você também. Faça economia na Giga. A gigante do seu lar. Agora a gente muda de assunto porque é o seguinte. O Grupo RCN, orgulhosamente, vai promover um debate. Um debate com os dois candidatos ao governo do estado aqui de Mato Grosso do Sul. Você pode acessar aí nesse momento o rcn67.com.br. Lá você encontra detalhes a respeito desse debate. Ou produção, pode rolar para a gente aqui. Isso, maravilha. Eduardo Riedel e Capitão Contar vão se encontrar frente a frente. Nos estúdios da rádio CBN Campo Grande. E o Grupo RCN vai promover um pool inédito aqui no estado. Além da TVCHD, canal 13.1, que vai retransmitir. A rádio CBN 93.7 FM em Campo Grande. As rádios Cultura FM e Band FM de Três Lagos. As rádios Cultura FM de Aparecido do Taboado e Paranaíba. Além desse pool das empresas aqui do Grupo RCN e das páginas do Grupo RCN, como você já está acostumado. Produção, clica para a gente lá no segundo link. Porque esse ano nós temos uma novidade para você. Esse ano nós temos uma parceria inédita. Faremos um pool de emissoras em todo o estado. Inclusive uma parceria com o Correio do Estado. Esse jornal tão sério que você já conhece está em parceria com o Grupo RCN. E com a iniciativa inédita, o Correio do Estado e o Grupo RCN realizam um debate entre Ridel e Contar. Contar e Ridel, direto dos estúdios da rádio CBN Campo Grande. Pode rolar um pouquinho, meu querido Matheus. Aqui você vê os diretores executivos do Correio do Estado e também do Grupo RCN. O Marcos Rodrigues e também o Estevão Congro, aqui nessa foto, lá nos bastidores do jornal Correio do Estado. Então teremos essa transmissão, além das nossas páginas, além das redes sociais do Grupo RCN, as redes sociais do Correio do Estado. Vou ler essa aspas aqui. Esse debate é um modelo inédito com os dois candidatos, em que jornalistas convidados devem fazer perguntas em um consórcio de veículos de todo o estado. E abrangerá as regiões do Bolsão, Três Lagoas, Ponta Porando, Orados e Corumbá. Nossa expectativa de abrangência é de 2 milhões e 200 mil pessoas. Explica Marcos Rodrigues, diretor do Correio do Estado. Então, nosso abraço aos veículos consorciados ao Grupo RCN, que vão retransmitir esse debate histórico, esse debate inédito, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Se é histórico, se é inédito, pode ter certeza. Que é Grupo RCN de Comunicação. Minha cara, Mari Verdam. A gente continua recebendo mensagens aí no nosso WhatsApp para participar do Pix Verde Amarelo. Sim, antes de falar do Pix, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, feriado de estado aqui do Mato Grosso do Sul, você é o tipo de pessoa que fica brava quando fala Mato Grosso só? Mas muito. Eu também. Mas muito. Eu também. Nas minhas férias lá no Nordeste, o pessoal fala, ah, de onde vocês são do Mato Grosso do Sul? Ah, do Mato Grosso. Aí eu, do Sul. Do Sul. É do Sul. Do Sul. É do Sul. Do Sul. 45 anos do nosso MS. Que orgulho. Pois é, bota orgulho nisso. Aliás, vamos pedir para o nosso querido diretor, o Matheus. Matheus, se queira colocar já na cabeça desse bloco aqui, a homenagem que o Grupo RCN de Comunicação e as empresas parceiras fizeram para o nosso querido estado de Mato Grosso, do Sul, do Agro, da Economia, da Celulose. Nosso querido estado de Mato Grosso do Sul completando 45 anos. Pois é. Que orgulho. Você não é sul-mato-grossense, mas mora aqui já. É, mas já virei, né? Já virou. É quase 10 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, não, já. Já me sinto um sul-mato-grossense. Com muito orgulho. Já, já é sul-mato-grossense. Ô, Mari, sobre o Pix, o pessoal está perguntando aqui. Agora vamos falar do Pix. Acabaram de ligar a TV. Acabaram de ligar a TV. Você não sabe irá ser do Pix. Conta para a gente, Mari. RKM Máquinas é a nossa palavra-chave. Mas olha, para colocar essa palavra-chave, você tem que clicar no link que você vai receber no WhatsApp participando aqui com a gente. 9-9234-4539. O pessoal está mandando ali no WhatsApp a palavra-chave. Tem que colocar lá no link. Não é no WhatsApp, tá bom? Mas, como o Fernando disse, para quem está chegando agora, é muito fácil participar. Mande uma mensagem para esse WhatsApp. 9-9234-4539. Você vai receber o link. Clica nesse link, preenche lá todos os requisitos. A palavra-chave é RKM Máquinas. O sorteio acontece toda sexta-feira. Tem R$ 1.200. R$ 500 para a nossa audiência, ouvinte, barra telespectador. Mais R$ 500 para as pessoas que compram nas empresas participantes. E nessas empresas tem lá o vendedor que te atende. Ele também leva R$ 200. Que maravilha. Então, enquanto a gente faz a nossa pose de milhões aqui, para você fazer a sua selfie. Você vai fazer a sua selfie e vai mandar para a gente. Aí você vai receber um link aí no seu smartphone e vai concorrer à nossa promoção. Mas, Fernandão, eu não vou te fazer foto. Não tem problema. Você vai responder para a gente o seguinte. Hoje, o que tem no prato? É arroz com o quê? Arroz com ovo? Arroz com ovo, né? Arroz com ovo. Aquela receita russa, né? Arroz com ovo. Comendo um arroz com ovo. Arroz com carne moída? O que tem? Arroz com alface? Arroz com feijão? Hum, arroz com feijão é bom. E eu tenho certeza que tem visita em casa. Ah, tem. Feriadão, chama todo mundo e faz a selfie com a gente. É isso aí. Bora lá, então, para a pose de milhões? Vamos. Soquinho. Pode ser soquinho hoje? Três, dois. Pronto. Estou aguardando aqui no nosso WhatsApp. Estou vendo especialista nisso, hein? Eu estou vendo. Você está gostando da nossa pose de milhões, né? É isso aí, o espírito é o que se cuide. Vamos ao intervalo, é rapidão. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já, renove já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renove já todinho. Piso 58 por 58 extra, tipo A, R$ 24,90. Torneira do qual lógica lavatório, apenas R$ 289,90. Kit porta pronta MGM, R$ 399,90. Tinta metalatex fosco perfeito, apenas R$ 449,90. Tem seu toque, seu estilo, renove já todinho. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Paper Excellence. Líder global, sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira. Esmalte Coralite, galão 3,6 litros, a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa. Casa com você. Dia das Crianças é na Giga. Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Agora Estamos de volta com o TVC Agora. Você vê imagens aí da rua Elmano Soares nesta manhã de feriado. Olha, sobrando vaga, hein? 300 mil vagas ali, dá para estacionar do jeito que quiser. Até no meio da rua dá para deixar o carro ali. Está bem tranquilo o centro da cidade hoje. As ruas ali é do nosso centrão, que você que fica ali dando 4, 5 voltas para conseguir estacionar. Hoje está muito fácil, né? Comércio fechado. E os nossos queridos lojistas aqui de Três Lagoas hoje acompanhando o nosso TVC Agora. De repente, só acabam ouvindo um pedacinho ali ou acompanhando no Facebook. Hoje estão em casa, deitadão lá no sofá, acompanhando o nosso TVC Agora. E agora a gente muda o rumo da prosa, está na hora das notícias da polícia. Roda a vinheta. Se você não quer ouvir o seu nome aqui no TVC Agora, no Pulseiro de Prata, não dê trabalho para a polícia, né? Informação, descontração. Muito bem, muito bem. É o nosso Pulseiro de Prata, o bloco policial aqui dentro do TVC Agora. É, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua audiência. Olha, a Delegacia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil aqui de Três Lagoas prendeu um homem por tentativa de estupro no bairro Jardim das Oliveiras. Quem traz essa reportagem é o Albert Silva. Olha, Fernando, nós vamos contar a história aqui de um homem que foi preso ontem pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas por tentativa de estupro. Vou contar para você um pouquinho essa história. Isso aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras aqui em Três Lagoas. Esse fato ocorreu no dia 3 de abril deste ano. A vítima estava saindo do trabalho, ela foi socorrida por vários populares que estavam passando pelo local e, por sorte, por sorte, ela não foi violentada. De acordo com a delegada doutora Nelly Macedo, que é responsável por essa investigação, dois homens estão envolvidos nesse crime, tiveram mandado de prisão expedido pela Justiça e, no entanto, um deles já está preso por prática de estupro seguido de feminicídio. Esse crime, que ocorreu no dia 7 de abril, teve um mandado também cumprido no estabelecimento prisional na cidade de Bataguaçu. Já o comparsa dele, ele tem um vasto histórico de estupros, conforme a delegada que acabou de nos dizer. Inclusive, contra a própria filha dele e ele estava foragido. A investigação contou com colaboração da Polícia Civil, tanto da cidade de Adamantina e também da cidade de Presidente Epitácio. Ele foi localizado ontem, ele estava escondido na cidade de Presidente Epitácio e agora está à disposição da Justiça. É com você, Fernando. É uma falta de vergonha na cara. Rapaz! Meu amigo, hoje em dia, uma notícia dessa nos enoja em pleno horário de almoço. Dois homens foram presos. Agora, se você, de repente, pensa aí, fica assistindo pornografia, fica assistindo um monte de pataquada aí, e aí o que é que acontece? Só fica pensando em besteira. Fica perturbada as ideias. Como diria aquela personagem lá da escolinha do professor Ramon, você fica pensando naquilo. Aí sabe o que acontece? Aí você pensa em fazer cagada. Só que eu tenho um toque pra você. Esses camaradas que já estão presos aí vão receber um atendimento especial, um atendimento prêmio. É, massagem, né? Enfim, é um atendimento especial lá, né? Que o pessoal lá do Chilindró vai dar pra eles. Quando chega estuprador na cadeia, no Chilindró, aí o fio chora, mas não vê. Então, meu amigo, vai ler um livro. Vai fazer alguma coisa que preste da sua vida. Vai caçar serviço. Agora, meu amigo, estupro é a prática mais deplorável. Inclusive, um desses compassos aí, na ficha dele, tentativa de estupro contra a própria filha. Você que é pai, você que é avô, você que é tio, você vê aquele pequeno anjo inocente e ter algum tipo de pensamento sexual contra a filha? Difícil. Mas vamos mudar de assunto, porque, enfim, estupro é um tipo de assunto que, sabe, me deixa até mal. Vamos falar de um assunto bom. Vamos mudar o rumo da prosa. Vamos mudar o disco. Vamos elevar esse clima aqui, porque é o seguinte, agora a gente vai falar da sua saúde bucal. Depende se você está com dor de estômago, está com problemas aí. Você acha que você está com problema de estômago? Não. Você está com problema de dente, amigo. Vamos trocar essa dentadura. Vamos trocar essa ponte móvel. A dentadura machucando o céu da boca. Aí você não consegue mastigar uma carne. Você fica ali chupando a carne. Vamos resolver isso aí. A Odonto Company vai mudar a sua vida. A Odonto Company vai resolver a sua vida. De repente, você está aí querendo encarar um relacionamento. É sério, meu querido Ricardo? O Ricardo está rindo aqui. Não, é sério. A gente fala sério porque é o seguinte, às vezes, você que está aí sofrendo com a dentadura, você pode estar em busca de um relacionamento novo. De repente, está aí viúvo, viúva. De repente, separou. Mas você fica com vergonha. É tipo o bailão. De repente, você fica com vergonha até de fazer vendas. Você que é vendedor, vendedora, chega lá. Cadê o sorriso? Fica aquele sorriso tímido, sorrindo com a boca fechada. Vamos resolver isso aí. Com um implante dentário de sucesso. Quem sabe fazer e faz bonito é a Odonto Company. Pare de sofrer com a dentadura. Pare de sofrer com a Ponte Móvel. Olinto Mancini 320 e Bruno Garcia 594 são os endereços da Odonto Company aqui que vão resolver o seu sorriso. Dentadura é coisa do passado. Ponte Móvel é coisa do passado. É coisa do futuro? Coisa do presente? É Odonto Company. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Seguindo agora com o noticiário policial, a gente fala agora com Paranaíba. Lá em Paranaíba aconteceu o seguinte. Um motorista caiu num córrego após uma batida lá em Paranaíba. O motorista escapou sem ferimentos graves. Quem traz essa informação é o colega Alex Santos. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o fato aconteceu na manhã de ontem por volta das 9 horas no cruzamento da Avenida Durval Rodrigues Lopes com a rua Coronel Carlos próximo ao terminal rodoviário da cidade. De acordo com um dos envolvidos, o homem de 49 anos, condutor do Jeep Compass, ele informou a nossa reportagem que seguia pela rua Coronel Carlos sentido centro-bairro quando parou no semáforo e aguardou o trânsito da via. Após o sinal verde do semáforo iniciar a travessia, o condutor acabou atingindo o veículo do que seguia pela Avenida Durval Rodrigues Lopes sentido praça espelho d'água. Conforme o homem, o condutor do veículo não teria respeitado o sinal vermelho e invadiu a preferência. O motorista do carro que foi atingido perdeu o controle da direção e caiu no córrego. Os bombeiros foram chamados para auxiliar no acidente. O motorista de 33 anos que caiu no córrego acabou saindo sozinho do veículo. Ele teve apenas ferimentos leves nas mãos e na testa, sendo aí socorrido pela equipe de bombeiros e encaminhado até a Santa Casa para receber cuidados médicos e avaliação mais precisa. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins, tem o tour do seu ótimo feriado. Obrigado, Jean Martins. Bom feriado pra você também. Ali em Paranaíba é perigoso, hein? Tem essa valona ali, nem sei como é o nome daquele trem ali, mas aquela vala gigante ali no centro da cidade, ali é perigoso. Ali cochilou, piscou os olhos, é problema ali. Vai ver o zap zap, acontece alguma coisa, já cai ali. E aí o prejuízo é maior. Já já a gente volta com mais informações aqui no nosso TVC Agora. O bloco policial do TVC Agora volta amanhã. Já já a sequência do TVC Agora. Sim. O que é o TVC Agora? Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Porcelanato grande formato, 90 por 90, retificado, 89,90. Cuba Tramontina Morgana, apenas 799,90. Impermeabilizante, quartzo lit, tech plus top, 69,90. E de casa ok, Lírio pronto para instalar. Apenas 1099,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Todivo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. MSCAP! Tá triste porque quer. Eu falo pra você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, 1.000 city mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. dinossauro tirando rex com som por 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! A Giga! A gigante do celular! 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta e promessa a dívida. Ela falou que estaria hoje aqui no TVC Agora, no quadro A Casa É Sua, mas eu quero provas de que você está ao vivo, de que você não é uma gravação. Não, o Fantástico faz isso, né? Bota um fundão verde lá e quero provas de você estar ao vivo. Que horas são? 11 horas e 42 minutos, por favor, cinegrafista, dá um foco aqui que vai aparecer a data. 11 horas e 42. Antes que o meu celular bloqueie. É meu Japoli. Eu e o meu marido. Não dá? Isso, que beleza. Tá bom. 11 horas e 42. Hoje é dia? 11 de outubro, dia da divisão de Mato Grosso do Norte, como os antigos gostam de falar. Tem um pessoal que fala de Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. E como eu gosto desse estado, viu, Fernando? São dois. Você é paranaense. E você é paulista. Paulista e adoro. Mas fomos adotados por este maravilhoso estado de Mato Grosso. Do Sul. Por favor, hein, se não dá B.O. Com muito orgulho. Fique à vontade. Então vamos lá. Tô saindo no Moonwalker. Por favor, roda a vinheta. Você aí de casa, você já ouviu o termo hiperpresenteamento? É até um trava-língua, né? Pois é, é uma expressão bem recente, mas que vem ganhando popularidade principalmente porque nessa semana tem o Dia das Crianças, que aliás é amanhã. Consequentemente, com a data, toda criançada é presenteada. Mas fato é que este termo faz um alerta sobre os impactos dos excessos de presente nas nossas crianças. Para você entender melhor, acompanhe a reportagem que eu preparei. Um dos dias mais aguardados pelos nossos pequenos é o Dia das Crianças, celebrado nesta semana, dia 12 de outubro. Afinal, é nesta data que as escolas fazem semanas super divertidas, além de ser a ocasião perfeita para presentear as crianças da família. E embora a ansiedade dos baixinhos em torno dos brinquedos que vão receber seja grande, é preciso pensar no impacto positivo e negativo que o excesso de mimos pode causar. É por isso que quando o assunto é dinheiro, a publicitária Daniele Leduc e o marido Rodrigo fazem questão de falar da maneira mais lúdica e sensata com a filha Sophie, que tem apenas cinco anos. Eu falo para ela, olha o numerozinho, até dois numerozinhos. Se tiver o terceiro, já nem pede para a mamãe que a mamãe não vai ter condições de comprar. aí ela já olha e agora que ela está prendendo os numerozinhos, ela está em uma faixa etária e que ela está prendendo os numerozinhos. Então ela já sabe o que é um, o que é dois, o que é três, aí eu já falo assim, o número nove também não pode, porque aí ficam noventa e poucos. Aí aos poucos eu vou mostrando para ela qual é o valor de cada número dentro da carteira da mamãe, né? E olha só como a pequena Sophie vai às compras com a mamãe. Qual é o preço? Esse pode? tem três números de número, acho que pode ser quatro. É? Eu tenho dois, um, nove. Quantos numerozinhos tem aí? Tem três numerozinhos, né? Uhum. Mas se não dá, né? Não. O levantamento apontou que mais da metade dos entrevistados disse que presenteia mensalmente os filhos, mesmo sem nenhum motivo para isso. Já em datas comemorativas, como o Dia das Crianças, é quando 92% da criançada recebem até dez presentes. E outra constatação, seis em cada dez dos pais entrevistados declararam que os seus filhos possuem mais brinquedos do que deveriam. 58% deles ganham muitos brinquedos, mas sempre brincam com os mesmos. E 43% desses pais declararam que os seus filhos não se importam quando algum brinquedo some ou quebra. O termo hiperpresenteamento é recente, mas já vem sinalizando um alerta aos pais dos pequenos. Especialistas afirmam que as crianças estão sendo presenteadas de maneira muito exagerada e, como consequência, estão sendo expostas a excessos e ao consumismo. Além disso, uma em cada dez crianças recebe mais de 50 presentes por ano, o que dá uma média de um presente por semana. Para a psicóloga Gessiane Miyashiro, é preciso cuidado com os excessos e pondera. O excesso de presentes na vida de uma criança acaba contribuindo para um acúmulo de brinquedos dentro de casa, onde, na maioria das vezes, eles brincam apenas com alguns, sem contar que eles não conseguem assimilar a importância do ato de presentear, a importância daquela data que está sendo comemorada, não só no dia das crianças, como natais, aniversários e datas em que se espera que ganham muito presente. Os pais carimam os melhores para os filhos, a gente sabe, porém, esse excesso de presentes acaba expondo essa criança também ao consumismo que, na vida adulta, terá consequências na ansiedade, na pressão. Nessa tarefa, entre balancear o preço e o valor que o presente possui, a publicitária Daniele tem se empenhado. Ela tem que saber que a mamãe e o papai trabalham, que recebem para trabalhar com todo mundo e que aquele dinheiro não pode ser gastado tudo de uma vez. Então, tem que ser aos poucos e tem o porquê de cada coisa ser gastas. Se, por um lado, é necessário conter um pouco o impulso na hora de encher os filhos de presentes, por outro, é possível garantir a diversão dos pequenos promovendo experiências incríveis com o que na psicologia é chamado de tempo de qualidade. Trocar um presente, substituir um presente por um tempo de qualidade com essa criança. Então, poderia ser um passeio que ela gosta, um piquenique, uma sessão de cinema, passar uma tarde fazendo um prato de uma donosela, do agrado dela. Estudos comprovam que o tempo de qualidade com os pais, avós, familiares e amigos tem muito mais efeito na felicidade de uma criança ou adolescente do que um presente material, algo físico. Viu só? Não vale somente o presente físico, as experiências, o tempo de qualidade com a criançada também contam. Você já comprou presente para as suas crianças? Sempre. Para as suas crianças? São as crianças. Mas para o papai sempre serão. Eternamente bebês. Aliás, eu gostei dessa palavra aí, hiper-presenteamento, né? Pois é. Aliás, é um termo que, como eu disse bem recente, que eu descobri fazendo a pauta. Existem palavras que a gente não está tão acostumado, né? Por exemplo, hiper-localismo. A gente fala muito sobre esse tema que é da notícias da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua. Então, está na moda esse hiper-alguma coisa, né? Exatamente. Hiper-presenteamento. Você é uma hiper-jornalista. Uma hiper-colega. Só não sou hiper no tamanho, né? 1,58. Hiper-miniatura, como diria o Ricardo atrás da câmera. Hiper-miniatura, muito bom. Fechou. Obrigado, Tati. Obrigado. Até amanhã. Ah, Tati, achei que você ia me questionar alguma coisa. Não, até amanhã não. Manhã eu estou de folga. Beijo. Pode isso, produção. Pode isso. A chefinha liberou, se ela falou, está falado. É igual aquela figurinha do WhatsApp, se ela disse, está dizido. Se ela disse, está dizido. Brincadeira. Não, amanhã eu estou de folga. Então, até depois de amanhã. Manhã é dia das crianças, eu não venho. Mas quinta estarei aqui, se Deus quiser. Então, tá bom. Beijo para você. Bom descanso. Obrigada. Agora eu tenho uma hiper dica para você, já que a gente está falando de hiper, né? Uma hiper dica para você que quer, de repente, se dar um presente. Se presentear, olha, você pode ganhar R$ 500,00 para fazer um procedimento estético na Clínica Harmonização Brasil. São R$ 500,00 para você ficar mais bonita ainda, fazer ali um procedimento na sua face para você ficar mais bonito ou mais bonito. De repente, você não está satisfeito ali, está na hora de fazer uma harmonização. Vou dar um número, você vai salvar esse número na sua agenda. Atenção, caneta e papel na mão, desbloqueia o celular, põe o dedo ali, faz o sinalzinho ali. Pronto, fez, né? Agora anota aí, já repito, é o barulhinho. 679-98-78-8106. 9-98-78-8106. É o telefone. Você vai anotar esse número aí e vai colocar a frase Harmoniza Eu. Pronto, é o nome da promoção. Harmoniza Eu. Você quer ganhar R$ 500,00 para um procedimento estético na Clínica Harmonização Brasil, é só mandar a mensagem, 679-98-78-8106. Harmoniza Eu. Você vai receber um link no seu WhatsApp e vai preencher um formulário pequeno na quinta-feira o sorteio. Aliás, muitas pessoas já participando, pessoas de toda a região aqui concorrendo a este mimo do nosso TVC Agora e também do quadro A Casa é Sua. Promoção em parceria com a Clínica Harmonização Brasil. E a cara Mari? E o cara Fernando, por falar em quinhentão, sexta-feira tem R$ 500,00 em din-din. Para você. Bufunfa no borso. Bufunfa no borso, mas especialmente em pix. Em pix. Tá direto na sua conta. A gente é moderno, né? Muito modernizado, né? É, mas moderno. E é o seguinte, você vai fazer, você vai fazer um procedimento muito simples. Você já está acostumado a mandar zap zap, já está com zap zap na mão, assistindo o programa, mandando zap zap, interagindo no grupo da família, mandando meme, então já aproveita e manda um zap zap pra gente no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, aí você vai mandar um zap zap pra gente. Aí chegou. Chegou. É 9-92-34-45-39. Você vai mandar um WhatsApp pra gente, vai mandar uma selfie assistindo TVC agora, vai de repente mandar uma foto do pratão aí, do roscovo, e aí pronto, vai receber um link no seu smartphone, vai preencher a palavra-chave. RKM Máquinas. RKM Máquinas. Anotou, né? É simples de tudo. Então só preencher lá. É mais simples que painel de jipe, amigo. É muito simples. Aliás, o produção, temos alguma foto aqui pra mostrar? Temos condição de mostrar alguma foto na nossa TVzona? O pessoal aqui internamente fala play out, a gente chama de TVzona. Olha aqui, olha que beleza, o pessoal mandando selfies, as fotos, essa foto aqui é da Dona Gelinda, a Dona Gelinda também tá participando com a gente, assistindo. Beijo, sua linda. Mandou um abraço pra você também, ela tá aqui todos os dias. O Marcelo também, hoje a gente só tá com essa daqui porque o telefone tá carregando, mas já já a gente mostra mais. Mas olha, o Marcelo já mandou mensagem, Dona Gelinda também, a Elaine do Nova Americana que tá sempre com a gente aqui assistindo, ligadinho. Olha, beijo pra vocês e um ótimo feriado. Então tá bom, beijão pra vocês. Daqui a pouquinho, já pode encerrar? Então tá bom, o Produção tem as condições de entrar rapidamente no Facebook pra abraçar a nossa audiência nesses últimos instantes de programa? Sorteio. Ah, sorteio. Sorteio do Pix. Vamos, a Perlinho vai estar com o pé dentro na sexta-feira, hein? Um pé vai dar lá. Edmilson Vicente Matias, lá do Interlagos. Edmilson, boa sorte, hein? Você é uma das pessoas que vai estar participando aí do sorteio geral dos R$500. Edmilson Matias já colocou o pézão. Pé direito já tá lá. Pé direito já tá lá. Edmilson Vicente Matias, parabéns. É, um pé já tá lá. Ontem nós sorteamos mais um espectador aqui do TVC agora em todos os programas da grade aqui nos veículos do Grupo RCN. Nós estamos sorteando também amanhã que tem mais pré-sorteio. Tem mais. Até quinta-feira temos pré-sorteio. Então tá bom. Pode encerrar já, produção? Vamos. Então tá bom. Nosso muito obrigado ao seu carinho, à sua audiência. Muito obrigado pelo clique, pelo like, pelo joinha, a você que interagiu pelas redes sociais. O programa da família volta amanhã, sempre às 11 da manhã, é com a Mari Verdana. Às 10 e meia. 10 e 45. 10 e 45, isso mesmo. 10 e 45, por conta do horário eleitoral gratuito obrigatório, que aliás, você acompanha logo na sequência. Nós começamos o TVC agora um pouquinho mais cedo. Essa semana, o nosso querido Zé é o Espíndola de Férias. Eu tô por aqui tentando substituir o nosso príncipe aqui no nosso programão. Amanhã, ela tá de volta, eu também, tudo de bom. Toca aqui. Até mais. Até mais. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Pouco é. Teatro.